olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse square aqui eu achei muito muito bonitinho parece umas folhas né uma flor aqui no meio nas folhas é bem simples tá então primeiramente eu vou começar aqui fazendo um laço mágico tá por baixo faço uma correntinha já aprender tá sou mais duas correntes minhas e aqui vou fazer um grupinho de quatro pontos contando com as três correntes minhas aqui três e quatro ok feito isso vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente quatro pontos altos tá assim 3 e 4 aqui faço cinco correntinhas e repito novamente quatro pontos altos ok então vou seguir fazendo desta forma então aqui pra terminar vou dar duas lançadas vou contar aqui 123 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo segunda carreira eu subo três correntinhas aqui dentro desse espaço vou fazer meu grupinho de quatro pontos está contando com as três correntinhas então aqui 34 uma duas três quatro cinco correntinhas bem aqui nesse mesmo espaço e faço mais um grupinho de quatro pontos altos aqui três e quatro duas correntinhas de separação e aqui eu vou repetir novamente meu cantinho da mesma forma quatro pontos altos cinco correntinhas e quatro pontos altos depois eu faço mais duas correntinhas de separação e passo para o próximo cantinho então aqui pra terminar duas correntinhas aqui na terceira correntinha fecha com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto vou fazer uma duas correntinhas de separação vou pular 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas de separação e aqui vou repetir o grupinho de quatro pontos altos dois três e aqui quatro duas correntinhas e vou repetir tudo novamente aqui eu faço meu grupinho de quatro pontos altos dois três e quatro duas correntinhas ou aqui um dois aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duas duas correntinhas e agora repito tudo novamente meu grupinho de quatro pontos altos meu grupinho de quatro pontos altos então é assim que eu vou fazer tá essa carreira então aqui pra terminar fiz duas correntinhas vem aqui na terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo vou subir uma duas três correntinhas aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar do uma laçada eu venho aqui na primeira correntinha eu venho aqui na primeira correntinha eu venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo fazendo assim um pico uma duas três quatro cinco correntinhas tá tá vou vir aqui no ponto alto bem aqui no cantinho vou fazer um ponto alto sem terminar do uma laçada eu venho aqui na primeira correntinha faço um ponto alto sem terminar arremato faço um pico três correntinhas pego na primeira faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinha eu vou pular um aqui no seguinte eu faço dois pontos altos fechados juntos faço um pico três correntinhas fecha aqui um pico agora vou repetir novamente ao contrário tá então aqui três correntinhas pulo uma correntinha vem aqui na seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato agora eu faço um pico três correntinhas e fecha aqui com um ponto baixíssimo faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar ok arremato uma duas três correntinhas fecha aqui um pico tá vou aqui no ponto alto seguinte e vou fazer a mesma coisa vou fazer quatro pontos altos fechados juntos faço um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco agora aqui eu vou repetir tudo novamente tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui na primeira correntinha um ponto alto sem terminar e arremato um pico uma duas três correntinhas pulo um ou aqui no seguinte dois pontos altos fechados juntos e um pico ok ok uma duas três correntinhas pulo um ponto alto um ponto alto sem terminar e aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar arremato e faço um pico ok uma duas três quatro cinco e aqui eu vou fazer novas novamente né quatro pontos altas fechados juntos o próximo grupinho de quatro eu faço a mesma coisa e assim que vou seguir fazendo esta última carreira então aqui pra emendar é hiper fácil tá olha só aqui no cantinho eu tenho três botãozinho tá eu vou começar aqui do meio e vou terminar aqui no meio tá e vou pregar pelo pico tá bom então aqui eu fiz aqui tá um botãozinho e vou vir aqui no segundo tá faço uma correntinha e vou pegar aqui no pico ok então 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 aqui na primeira correntinha e fecha aqui um ponto baixíssimo pra fechar o meu pico ok faço uma duas três correntinhas por uma correntinhas por uma correntinhas por uma correntinha no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar arremato faço uma correntinha vou pegar no próximo botãozinho aqui tá do cantinho no pico faço um ponto baixíssimo uma correntinha volto pra cá e fecha aqui meu pico aqui no picozinho tá aqui no picozinho tá aqui assim um ponto baixíssimo agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no ponto alto e vou fazer meu quatro pontos altos fechado juntos num paço enfim pego meu picozinho faço um ponto com um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo pra fechar meu pico já dou uma laçada aqui vem aqui no próximo grupinho e vou repetir novamente tá então quando você for prender com picô normalmente a gente aprende desta forma tá bom não tem erro é bem fácil mesmo tá bom nossa meu deus viu precisa de trocar agulha agulha está muito redondinha ok então aqui eu vou acelerar um pouquinho e eu já volto então aqui eu fiz a mesma coisa olha só como vai ficar tá bom vai ficar assim então aqui pra terminar é só você fazer os quatro pontos altos fechados juntos o picô fechar aqui com um ponto baixíssimo tá faz uma correntinha pode pode cortar o fio e aqui atrás é só você puxar aqui né ajeitar o ponto depois arremata esse fio então é isso se você gostou deixa uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau